A CIDADE NO BRASIL Olá! Uma nova lagarta que ataca principalmente lavouras de soja, milho e algodão está chegando ao Brasil e causando muita preocupação. O nome científico é Helicoverpa armígera e ela começa a ser chamada popularmente de lagarta da vagem porque quando adulta, ataca principalmente a vagem da soja diferentemente da lagarta comum, que se alimenta basicamente das folhas. A primeira reação dos produtores é procurar um agrotóxico que seja eficiente no combate à nova espécie mas para os pesquisadores, o uso de defensivos não deve ser o único caminho. O manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas é um dos assuntos do Tarubá Rural de hoje, que traz também Prevenção à estiagem Pequenos produtores de Marechal Cândido Rondon estão investindo em equipamentos de irrigação Vigilância na fronteira Saiba que produtos da agropecuária podem e quais não podem ser transportados na hora de voltar do Paraguai para o Brasil E hoje também tem turismo rural Embarque com a gente num passeio pelo lago de Itaipu Domingo 28 de abril de 2013 O Tarubá Rural está no ar Bom dia! O Brasil é um dos maiores mercados consumidores de defensivos agrícolas do mundo e isso preocupa Os produtos químicos são um aliado do produtor mas para os pesquisadores eles não devem ser a única opção no combate a pragas, doenças e plantas daninhas Esse assunto deu o que falar no encontro em Palotina esta semana da Universidade Federal do Paraná e da Associação de Engenheiros Agrônomos O milharal avança pelas fazendas, deixando pouco espaço para outras lavouras São terras de um cultivo só No verão, o cenário muda É a vez da soja cobrir quase toda a área destinada à produção agrícola E assim o ciclo se completa O mercado levou os produtores a repetirem o binômio soja-milho sem interrupções Mesmo sabendo que a falta de uma rotação de culturas traria consequências E a principal delas é o ataque cada vez mais agressivo do trio pragas, doenças e plantas daninhas O problema é que os defensivos, que deveriam ser usados em último caso acabaram se tornando a primeira opção do produtor Mas para os pesquisadores ainda é possível inverter essa ordem Só que a redução da dependência de produtos químicos exige uma série de mudanças no manejo A indústria tem buscado trazer produtos mais seletivos Que não causam um dano tão forte para as pessoas Só que tem um processo burocrático, tem todo um processo rigoroso que é feito aqui no Brasil Então tem demorado um pouco mais Mas a indústria tem buscado essas alternativas para que o produtor se sinta mais confortável E usar essas tecnologias A gente não chama, vamos dizer assim Claro que todo um defensivo tem que ser os seus cuidados Como também outros produtos que são utilizados no meio urbano Também tem que ser os seus cuidados Então tudo isso tem sido feito para que a gente melhore e a gente proteja quem usa essas tecnologias É o que vieram buscar agricultores e estudantes de agronomia neste encontro em Palotina Que propôs sistemas integrados de manejo para uma produção agrícola sustentável O produtor Luiz Oening procurava ajuda para os problemas que tem enfrentado na fazenda de 200 hectares Como foi citado aqui, rotação de cultura e práticas que diminuem a incidência Tendo um maior controle, fugindo um pouco só dos químicos Para não encarecer também tanto a nossa agricultura Porque hoje, por exemplo, o milho, de tanto usar o químico que nem para o controle do percevejo Estamos com um custo elevado de produção E agora abaixa o preço, por uma super estimativa de uma super safra Agora a safrinha de milho, porque as plantas estão bonitas Então abaixa o preço e o custo alto, a safra fica comprometida Para o professor da Universidade Estadual de São Paulo, Geraldo Papa Deixar a terra descoberta durante 60 dias por ano É uma das práticas que devem ser adotadas para combater pragas como o percevejo Nós temos cultivos o tempo todo Não há um vazio sanitário, não há um período do ano onde se interrompe Onde há interrupção dos cultivos Então nós temos milheto, do milheto a soja precoce Da soja precoce a soja normal O milho, o plantio normal Depois o milho safra Depois o milho safrinha Depois o algodão, nas regiões que tem algodão Algodão normal, algodão adensado Milheto novamente, ou seja, não há uma interrupção Isso, do ponto de vista agronômico, é muito interessante Se produz o ano inteiro Se fala que o país é até abençoado por Deus Por isso, mas favorece muito o desenvolvimento de pragas A sobreposição de gerações E aumenta bastante a necessidade do uso de defensivos Em função dessa tropicalidade toda E dessas pontes biológicas, pontes verdes Atravessando o ano todo No caso de doenças como a ferrugem da soja A rotação de culturas é a medida preventiva mais eficiente Não repetir a mesma cultura todos os anos no mesmo lugar Mas economicamente isso é difícil de pôr em prática hoje em dia Mas vai chegar o momento que a pressão de doenças Talvez nos leve a ter que fazer isso O revezamento de cultivos também é defendido Pelo agrônomo da Embrapa Soja de Londrina Que pesquisa o combate às plantas daninhas como a buva Para Dionísio Gazieiro, o trigo pode ter um mercado difícil Mas é uma cultura que por si só ameniza os danos Infelizmente nós não temos uma política de governo Que estimule o trigo, o plantio de trigo Mas do ponto de vista técnico O trigo é uma importante ferramenta E na realidade o que nós vemos hoje É uma sucessão de soja, milho e safrinha E depois pousios E aí todos esses problemas ligados à planta daninha Vão aumentando Então hoje muitos produtores têm problemas sérios com plantas daninhas Justamente por causa dessa sucessão Por causa do uso dos mesmos produtos, dos mesmos mecanismos Os conceitos que envolvem rotação, sucessão de cultura, controle cultural Outras práticas que ajudam a própria cultura da soja Esses conceitos não podem ser abandonados E já que estamos falando de trigo Todo produtor quer saber o que a meteorologia prevê para os próximos meses Durante o plantio, durante a produção e até a colheita Por isso, no nosso estúdio a céu aberto Nós trouxemos hoje o nosso convidado Professor Reginaldo Santos Tudo bem, professor? Tudo bom, muito obrigado E é uma alegria estar no seu programa Obrigado, senhor Bom, o que prevê então a meteorologia aí para a nossa região Para a região de Londrina, para todo o estado Em relação à produção de trigo? Olha, que bom Na verdade, a preocupação com a meteorologia não é só da dona de casa Mas é sim, principalmente do produtor rural Até porque ele depende das condições do tempo Para que a sua aplicação, na verdade, possa ter retorno E no caso da cultura do trigo Que é uma cultura que teve aí ao longo dos anos Aí, basicamente, as pessoas deixaram de apostar nessa cultura Porque nós tínhamos no Paraná quase sempre soja, trigo Mas em função do preço, em função das condições climáticas O trigo, na realidade, vem deixando de ser plantado na nossa região Entretanto, agora, que a gente tem um preço bom E nós teremos em umas condições Principalmente agora, no mês de maio e junho Mais próximo, bem favorável ao desenvolvimento dessa cultura Favorável por quê? O trigo, ele precisa de frio e seca E nós teremos frio e seca Teremos, possivelmente, a entrada de duas frentes frias Que podem entrar regiadas E essas frentes frias Elas ajudarão, principalmente, na questão do perfilhamento da cultura do trigo Quanto mais o trigo perfilhar, melhor, no caso, será a sua produção E, como o tempo vai ser um pouco mais seco Isso significa dizer que o produtor, possivelmente, vai gastar um pouco menos Em relação às doenças do trigo Professor, e o que prevê a meteorologia em relação às geadas? Para que períodos estão previstas as geadas? Veja, nós estamos agora nos aproximando mais do inverno Estamos saindo do outono Estamos aproximando do inverno E isso significa dizer que a possibilidade vai aumentando a cada dia que se passa Possivelmente, agora, na metade do mês de maio Entre o dia 10 e o dia 15 A gente tem aí a possibilidade dessas temperaturas Caírem a valores chegando próximo de zero em algumas regiões Principalmente as mais elevadas No caso, o Cascavel já está a 700 metros acima do inverno mar Existe essa possibilidade E no mês de junho também No começo do mês de junho Existe a possibilidade de outra frente E dessas temperaturas normalmente caírem novamente Para o produtor de milho Não é uma boa informação Mas para o produtor de trigo Isso pode ser favorável Porque ajuda bastante no perfilhamento No caso dessa cultura Então, tende a ser uma boa safra, né? É possível que nós tenhamos uma boa safra, sim, de trigo Embora nós não tenhamos elevadas precipitações Mas nós teremos a possibilidade desse trigo crescer Desenvolver Com as condições mais favoráveis a essa cultura Que é, no caso, um clima um pouco mais seco E com temperaturas mais amenas E com algumas entradas de frentes frias Para facilitar o perfilhamento Ok, muito obrigada pela sua participação Cedinho aqui no Taraba Rural, professor Ok Veja agora as previsões do tempo Para os próximos dias Uma frente fria que se formou na Argentina Chegou ao Paraná Mas não influenciou muito tempo por aqui, não Aconteceram algumas pancadas de chuva Bem finas, leves e isoladas Em algumas cidades da região oeste Como Cascavel e Foz do Iguaçu Mas a partir de hoje O tempo volta a ficar firme Inclusive já são duas semanas sem chuva Na região oeste do estado Mas os metrologistas ainda não caracterizam como estiagem Até porque esse tempo um pouco mais seco É uma característica do outono Bem diferente do verão que foi bastante chuvoso Bom, mas o tempo segue firme E hoje o dia começou com 17 graus Em Cascavel A máxima chega aos 27 Em Guaíra o dia começou também com 17 Mas os termômetros chegam hoje aos 29 graus E em Londrina o domingo começou com 16 graus E a máxima nos termômetros chegam aos 27 A sensação térmica é que pode ficar um pouco acima No próximo bloco O transporte dos produtos da agropecuária entre países Com a descoberta de um novo vírus da gripe aviária na China Aumenta a preocupação dos fiscais sanitários nas nossas fronteiras É um minuto só E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto